Beleza pessoal, legalzinho essa parte aqui do login, né? Com isso aqui tu já pode estar implementando em qualquer aplicação. Praticamente tu não precisa mudar nada a partir daqui, certo? Então tem um exemplo pronto aí com o login, ok? Muito bem, vamos ver aqui mais algumas coisas aqui, que eu acho interessante. Esse cara aqui, ó, Britt Crombs aqui, o que que significa? O que que é isso aqui pessoal, isso aqui, traduzindo, ele é um rastro de navegação, certo? Consegue estar verificando então o caminho aonde você está. Então o que ele está dizendo aqui, ele está indicando, ele mostra a localização dentro de uma hierarquia de navegação da tua página atual, certo? Então está dizendo que ele usa separadores, são adicionados automaticamente com CSS através de before e content. Ok, então, aqui até ele tem um exemplo, tá? Eu não vou perder tempo, né? Eu já vou dar um copiar aqui, vamos testar e aí já vou estar explicando para vocês. Até vou pegar, deixa eu ver, vou pegar esse exemplo 5 aqui, deixa eu salvar como aqui. Então esse aqui já é o exemplo 13. Ok, dá aqui exemplo 13. Que esse aqui então é o Britt Crops, ok. Beleza? Vamos já testar esse cara aqui. Bom, beleza. Veja que aqui eu não tenho nada aqui, né? Agora o que que a gente vai fazer? Vamos supor que aqui eu fosse ter uma parte do menu, alguma coisa assim. Então já vamos copiar esse cara aqui, né? E vamos colar ele aqui dentro do nosso código. Colocaremos ele aqui. E vamos já testar ele para explicar para vocês como é que ele vai ficar. Ok? Ctrl S. Vamos lá. Beleza. Então veja só, pessoal, que nós temos aqui o Home, né? Clicou aqui, estou aqui na página inicial. Cliquei aqui, estou aqui na segunda. Veja que aqui a gente não está chamando nada, né? Não está chamando aqui absolutamente nada. Então é assim que funciona, tá pessoal? Aqui ó, veja que eu estou clicando, onde eu vou clicando ele vai se selecionando. Se tivesse mais algum para dentro aqui, eu poderia colocar mais um. Veja que aqui o que está ativo aqui é o Data. Estão vendo aqui? Esse cara aqui é o cara ativo. Vamos ver aqui. Vamos colocar... Aqui praticamente não mudaria, né? Seria Home. Vamos supor aqui, sei lá, o segundo seria Cursos, né? E aqui seria Java, por exemplo. Ou seja, estou aqui em Java. Ok? Vejo aqui. Claro, pessoal, que em uma situação real aqui seria ter um link apontando para uma outra página, certo? Ou apontando para uma sessão aqui dentro da tua própria página HTML. Então aí começa a ficar mais fácil. Porque esse aqui é um exemplo bem simples, apenas para você ver como é que funciona esse rastro aí de navegação. Ok? Aí, claro, na tua aplicação real você vai estar implementando, vai botar os links aqui. Você vai conseguir ter uma percepção melhor ainda aqui do uso dele. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.